Salve galera da Integral TV, eu Renato Cariano e tenho um prazer e alegria de apresentar aqui para mais um vídeo Grande Gabriel Zancanelli e eu tenho uma informação para você que está interessado em acompanhar o projeto do Gabriel Zancanelli no seu pró-debuto Olha aqui quem vai ser o treinador dele, monstruoso Fabrício Pacholoc Fabrício, que quem acompanha o Pacho sabe, é um dos melhores treinadores do Brasil Quem vai cuidar do treino do Zancanelli é o Pacho Treino está entre um dos grandes pilares de um atleta, por quê? É no treino que você corrige os pontos fracos, todo atleta tem um ponto a ser trabalhado É no treino que você acerta a simetria, que é muito importante para um atleta pró E é no treino que você aprofunda os cortes, ele é um classic physique Óbvio, volume, ganho de músculos é muito importante Mas fazer com que esses músculos se aprofundem, cortem e ele tenha em pé de igualdade um padrão de físico dos americanos É uma das grandes tarefas do Pacho Pacho, que honra ter você no time e que alegria saber que você vai cuidar desse rapaz brilhante Que tem um futuro tremendo na Clássica Pacho, 22 anos Pacho, 22 anos Quando o Renato me falou desse projeto, fiquei muito grato Renato, só me coloquem coisa boa Um cara desse, jovem, potencial imenso É o sonho de um treinador, né? Então vamos mostrar esse projeto E eu tenho certeza que em breve a gente já vai estar mostrando os treinos lá na semana do Olimpia para vocês Vocês vão gostar Pacho, eu tenho um pedido para você Não é uma proposta, é um pedido Você vai montar todo o treino do Gabriel Você poderia vir aqui no canal e mostrar treino por treino Para a galera que segue o Gabriel e para a galera que segue Integral TV Poder aprender e também fazer esse treino? Com certeza Nós faremos isso, a ideia é essa É mostrar a rotina dele, o treino dele, o que está sendo feito E para que a galera possa acompanhar também no dia a dia E poder aproveitar, levar informações e melhorar o treino aí de cada um dos que nos acompanham É isso aí E aí, está feliz? Demais Como ele falou de sonho, é o meu sonho, tá? E eu estou muito orgulhoso e honrado de ser treinado por esse cara Não é de hoje que eu observo e admiro ele como profissional E agora está fazendo parte disso, é muito bom Então só tem que agradecer, né? Pessoal, Fabrício Pacholoc, treinador Darkness Vai vir aqui no canal e, claro, vídeo por vídeo vai apresentar todo o treino De todos os grupamentos musculares desse fenômeno da Classic Physique, Gabriel Zancanino Pacho, agora é com você, irmão Bom trabalho Vamos lá, chega de papo e vamos trabalhar Galera, a ideia de hoje é mostrar um treino de ombro E o nosso objetivo com o Gabriel vai ser alargar mais isso aqui Então, o nosso foco no trabalho é aumentar essa expansão de ombro E aumentar essa expansão de dorsal Para acompanhar essas pernas gigantes que ele tem Dessa forma, a gente vai conseguir um eixo X, uma proporção melhor E também a gente vai fazer com que a cintura dele, que já é fina Ainda pareça mais fina A gente vai ter um cuidado especial com a cintura dele, por ser um Classic Então já vão ter algumas manobras, algumas técnicas que a gente vai utilizar para isso E a gente conseguindo aumentar esse ombro e aumentar esse dorsal A cintura vai parecer muito menor Vamos lá conferir Um cuidado especial que a gente vai ter muito, lógico, como todos os atletas Mas em especial para o Gabriel Ele é um cara que treina muito pesado Então eu quero cuidar com as articulações dele Cuidar para que ele não tenha, não venha a ter nenhum tipo de problema Então a gente vai aproveitar que ele é um cara jovem Nessa idade ele não sente dor O cara é invencível Mas depois de alguns anos as dores, as lesões começam a vir A gente vai começar a trabalhar desde já para evitar isso Então eu vi ele fazer um desenvolvimento muito pesado, alter de 60 Beleza Mas hoje aqui eu vou fazer algumas estratégias Para a gente matar o ombro dele de forma diferente E quando a gente chegar no mais básico como desenvolvimento Ele não vai conseguir ter tanta força E assim a gente consegue uma intensidade grande Com o menor risco de lesão Quando estiver para frente aqui você não vai conseguir dar aquela roubada Então você se mantém sempre para frente Com o de 22 você vai subir a altura que der Mas como está muito pesado você não vai conseguir subir tudo Vai acabar ficando aqui Vai limitar o movimento Nada de julgar Falhou, pega o de 12 Mesma postura Faz bem cadenciado, bem completo Falhou, pega o de 3 Faz só a parte de cima Aí falhou, completo Então a ideia é a gente falhar o ombro dele em várias porções A porção mais pesada a gente dá isso de cargas altas E daí nas porções mais altas A gente vai matar com cargas menores É isso que eu quero Não vai jogar tanto com o trapézio Porque tem depressão E o sol, o sol 4, 1, 2, 3, 2, 1 Aí trocou Pesco intermediário, já vai Nem sei se ele vai subir Mesma postura Fica para frente, lá no alto Sobe mais Vamos lá Lá em cima Subiu Segura a volta Segura a mão Duas Subiu Pegou o pezinho pequeno Postura Vamos lá Daqui para cima Vai Isso Vai Agora Vai Três Três Aí Vem, vem Na minha mão Bora Bora Bora, monstrão Cinco Controle na volta Quatro Na minha mão Vamos, três Dois Vai É a primeira? Começamos a primeira Vocês gostaram de ver o monstro sofrendo com três quilinhos, né? Técnica com brutalidade É assim que eu gosto Eu não gosto de treino pesado Mas eu gosto de criar situações Para que ele não consiga levantar tanta carga E para isso ser menos lesivo Quem já me acompanha Sabe das lesões que eu tive Então eu quero usar As experiências, as coisas ruins que já me aconteceram Para evitar que um cara que é uma promessa como ele Passe com os meus problemas Eu sempre treinei com carga Já tive Algumas lesões nada grave, graças a Deus Mas É diferente Eu chegar nessa condição que eu estou aqui agora Nessa fadiga na primeira É aquilo que eu falei, cara Até os 25 Cara, parece que você é invencivo Se machuca, sarahato Cara, daí depois a dorzinha vira uma lesão Vira uma ruptura E daí é foda É foda É foda 3, 2, 1... Como está o ombro? Parece que está caindo no corpo. E ombro você não descansa, né? Qualquer posição dói. Fica ruim tudo. A hora que acaba parece que está pior ainda. Você quer se jogar assim. Vai, subiu. Mais 10 para fechar. Vamos. Bata e segura. 3, segura. 4, 6, 7, 8, 9, 10. Bora. Mais uma, vamos? Mais uma? Vamos lá então. Esquentou. Vai matar agora, hein? Isso aí que eu quero. Muito bom, monstro. Excelente. Vamos lá. Pensa nessa ombro. Esquece a dor. Pensa no resultado, hein? Vamos lá. Bora. Bora, vai. Isso. Excelente. Bora. Vai ficar leve isso. Bora. Bora. E mais um? Vamos. Vamos lá. Bora. 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 Segura. Sobe e segura. Isso. Isso. Curte a dor. Vai. Esse é o caminho. Bora. Dois. Três. Vamos. Vai. Agora inteira. Vem comigo. Quero só dez. Um. Mas bate e controla. Não corte da dor. Agora, meu amigo. Vamos. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Vamos. Cinco movimentos. Segura tua mão. Vai. Segura. Bora. Dois. Vamos. Vamos lá, meu irmão. Isso aí. Foi. Fez uma extra ainda. Vamos pra próxima. Isso. Sobe e segura. Boa. Vamos lá. A postura firme. Excelente. Vamos lá. Vamos mais. Tá sozinho ainda. Vamos lá. Sobe e segura. Comigo. Ó. Entrão ajuda. Segura. Eu completo com ele. E exercito. Excelente. Entrão. Três, desce. Segura. Subiu. Segura. Bora. Cabe uma ainda. Cabe uma ainda. Vai. Segura. Até não aguentar segurar nem a descida, hein. Vai. 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 Boa monstro. Excelente. Boa. Isso aí. É isso aí. A dor é uma amiga. Mas você tem que esquecer a dor. Na hora você tem que pensar no resultado. Ela vai ser a consequência do teu resultado. É com ela que vem. Mas na hora que você quiser parar. É com ela que vem. Você esquece a dor e você pensa no teu resultado. Pensa lá no palco do olímpico. Vamos lá. Travou. Tem três. Vamos. Segura. Vai. Vai. Segura. Boa. Vai. Vai. A última. A última. Vamos. É isso aí. É. É isso aí. E ela mais. É isso aí. Trava. Vai. Agora começou. Agora que ficou boa. Segura. Boa. Isso. Aí. Bora. Aqui a maioria da galera para. Você continua. Vamos lá. Vamos. Segurou. Travou. Tem três. Vai. Segura. Vai. Segura. Aguenta. Mais um. Vamos. Desceu. E vai a última. Segura. Aí. Vamos conferir. Ver se deu um pump. Bota aquela proporção lá. Ombro e perna. Agora desenvolvimento. Vamos ver se vai sair os 60 quilos. Será que vai? Vamos testar, né? Vamos lá. Vai. Desce. 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 Vai. Desce. Desce. Três. Comigo. Só dois. Desce. Vai. Vai. Último. Desce. Vai, 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 vai. O que achou? Excelente. Desce. Desce que dá pra fadigar bem o peso. O que eu queria aconteceu. Você ajustou um número certo de repetições assim? Entre 10 e 15 movimentos. Eu costumo não contar. Se a gente fazer a falha dele ocorrer entre 10 e 15, a carga tá legal. Se sair muito mais que isso, tá leve. A gente aumenta o peso. Se não chegar nem próximo disso, tá pesado. A gente baixa a carga. E a gente conseguiu atingir a falha com metade da carga. Beleza. A intensidade foi boa. Veio o pump. A gente destruiu as fibras. E a chance de ele se machucar hoje com essa carga. Porque ele tá acostumado a quase zero. Então é o que eu queria. E eu posso afirmar, cara, que eu sinto muito mais a musculatura sadigada. Tô sentindo com essa carga que a carga que eu tô acostumado a fazer com 60. A gente treina muito na emoção, entendeu? 60 quilos. A gente tirou aquela jogadinha, aquela roubadinha. Daqui na lateral, a gente limitou o ponto que descansa. Então a gente causou um estresse muito maior. E aquele primeiro exercício, aquele combinado, a gente deixa o ombro dele 1 minuto e meio, 2 minutos sob tensão. Em um intervalo de 30 segundos. Então é bem diferente do que ele tá acostumado. Se vocês fizerem isso no treino de vocês, vocês vão sentir. Geralmente a gente acaba descansando mais tempo do que treina. E a hora que a gente coloca uma série igual àquela primeira que a gente fez. Se vocês colocarem ali, isso ali vai dar quase 2 minutos de contração. Aí coloca 30 segundos de intervalo e vocês vão sentir. Tá, vai sentir. Vai. Um detalhe bem importante. O quadril bem colado aqui. Vai puxar teu abdômen. Vai proteger a lombar. E aqui a gente vai pensar em linha de cintura, tá? Beleza. Isso. Controle. Estabilizou. Desce bem. Aqui tá legal. Sobe fechando, mas não fecha. Sobe fechando, mas não fecha. Isso. Domina a tua volta, monstro. Ó. Segura. Eu só acompanho. Tá sozinho. Aí. Começou agora, monstrão. Vamos lá. Vai. Tem três. Domina. Sobe comigo. Segura. Segura. Vai. Segura. Tem dois, tem dois. Segura. Uma última. Vai. Falou. Merda. A badiga é tão grande que é difícil até estabilizar. Isso aí. Me kill. Ah. Você fica tranquilo aqui. Mas fica tranquilo que eu tô aqui. Tô estabilizando pra você. E seu ombro vai... Fica sossegado. Mas agora... Aquela última saia, hein? Sair. Por isso que o que custa? Não diz que ia ser dark. Aquela última você vai explodir e vai sair, hein? Vamos lá. Concentra. Vamos pensar em duas agora. Esquece. Tá boa. Vamos destruir a última aqui. Depois só no frontal. No frontal bem localizado. Vai. Segurou. Isso. Vai. Tem três. Vai. Segura. Segura. Vamos. Bora, monstro. Tá boa. Vai. A última. Você é dark. Mais uma. Vamos. Vamos. Ei. Vai. A vontade agora é treinar assim todo dia. Bola demais. ... Duas. A Ba... Um. Segura-te a layout. Então galera, esse exercício aqui, hoje a ênfase maior foi em deltóide lateral. Se você está buscando dar mais ênfase no deltóide lateral, seria uma boa sequência para você. Se a tua ideia é mais frontal, então a sugestão seria o que? Você começar com um exercício de frontal, colocar essa variação, talvez mais uma, jogar um desenvolvimento pesado e fecha o lateral, fecha com fecho frontal, podendo colocar aquela primeira sequência que a gente fez. Você pode alternar também nisso, em algumas vezes dar ênfase em lateral e algumas vezes dá ênfase em frontal. O próximo treino do Gabriel agora a gente pode dar mais ênfase em fecho frontal, apesar que a grande maior parte dos treinos dele vai ser ênfase no fecho lateral, que é o que a gente quer ter cuidado. Então vamos só mostrar para a galera esse exercício, vamos lá. Vou pedir para ele sempre ficar com uma leve inclinação, o embrão encaixado, nessa postura para evitar roubar. Ele vai subir, olha só, aqui vai sair numa pegada martelo, passou a coxa, ele gira e segura. Chegou aqui já volta. Se você passar disso vai descansar, então não deixa descansar. Sobe e segura bem, moço. Boa. Esmarca. Olha só o pico de contração, segura. Sobe, segura, moço. Vai. Travou. Foi. Três, desce. Vamos lá. Duas. Vai. Mais uma. Mais uma. Vamos? Vai. Isso. A última então. Vamos? A última, vai. Segura, fica. Vou aumentar. Tá? Tá leve? Leve não. Não quero aumentar. É isso aí. Gostei, gostei disso. Mas é um exercício que não veio. Nervoso o pumping frontal, hein? Outra coisa, é um feixe pequeno. Não tem como um feixe pequeno disso aqui levantar uma carga muito grande. É mais ou menos isso aí. Se vocês forem tentar bem executado e no final do treino, provavelmente a grande maioria vai ter que ficar com os pesos coloridos. Escuta, né? Bora, moço. Vamos lá. Vou tomar certo. Segura. Dois assim. Segura. Bora. Desce lá embaixo. Baixa. Relaxa. Cinco. Quatro. Três. Dois. Continua. Resto de pause e vai. Lá em cima. Três. E acabou. Um. A negativa é tua. Dois. E negativa. Aí. Ah. Matado. Feixe frontal e feixe lateral. E posterior de ombro. Posterior de ombro eu gosto de fazer com costas. Se vocês voltarem em alguns vídeos, tem um treino meu com William Martins. A gente fala sobre o posterior de ombro e a gente coloca um exercício de posterior de ombro nesse treino. Mas, quero fazer um trapézio. Mostrar um detalhezinho para trapézio. Então, vamos fechar com trapézio. A camada lateral, lateral. Posterior, vamos fazer com costas. E hoje eu vou colocar um pouquinho de trapézio. de novo. Três. Smarga. Duas. Ah. Oh. Ah. Aqui não tem como ajudar, então eu só fico aqui no psicológico dele, mais uma ou mais duas, eu vou cuidando da postura. Vamos mostrar a postura aqui pra galera. É muito comum, o pessoal vai fazer encolhimento, pega muito peso e faz isso aqui. Balançando a cabeça. O que acontece? Eu vou mostrar lá. O trapézio começa aqui em cima. Tem origem aqui, isso é inserção aqui embaixo. Então o que a gente tem que fazer? Elevar a carga, levar a origem, lá na inserção. Quando ele joga a nuca pra trás, eu acabo limitando isso aqui. Então eu limito o trapézio. Aí eu trabalho uma amplitude menor. Então manter o queixo baixo. Lá mais uma. Esmaga bem. Volta devagar. Sempre um pico de contração aqui, ó. Esmaga. Agora quase finalizado. Aquela última série. Tá boa a carga? É que eu falo que eu vou aumentar, né? Quero que você peça pra aumentar, cara. Isso aí. Uma última, uma última. Vamos lá, é pra última, é pra destruir. Bora. Tem 40. 60, 50? 50. Vamos lá, vamos lá. Tá fechado, hein? Bora. Vai. Lá na nuca. Esmagando e segurando. Trava. Segura. Um, dois. Vai, segura. Cinco dessa, ó. Travou. Trava mais. Vai. Dois aqui. Vai. 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 Tcham. Isso, cara. Excelente. Vai. Boa. Boa, cartão, vai. Vai, ó, que não. Um. Dois. Vai. Um. Esmaga mais. Isso. Um dia. Té. Bora. Dois aqui. Dois aqui. Segura. Isso. Boa. Segura. Boa. Bora. Boa. Firme. Quatro. Lá em cima, segurando. Vamos. Vamos. Isso aguenta mais. Isso aguenta mais. Bora. Mais. Ai. Dez um. Boa. Galera, mostrar pra vocês aí, então, o shape do nosso monstro. Aproveitar já pra avaliar ele, né, já que eu vou montar os treinos. Então, vamos já conferir o nosso start inicial aí. Vamos lá, de semi-relaxado na frente. Tá ali. Cento e quinze quilos, né? Como vocês acham? Peso de compulsão, cem quilos. Acho que ele vai sofrer, quando eu vou bater esse peso aí, vamos ficar no limite lá. Duplo bíceps, nosso. Quadríceps marcando bem no off. Vamos lá. Certo. Cintura firme. Vai para o lado. Quero te passar alguns detalhes. A gente vai fazer aqui na saída do dorsal, fazendo marcar desde baixo. Mais baixo. Isso aqui vai, ó. Tua cintura é déficit, né? Vamos lá. Agora imagina saindo mais e vindo até de baixo. Aí vai... Sim. Isso muda muito. Peitoral melhorado. Esse põe de lado são mais fortes. Seguro. Excelente, Deus. Se segura. Perna gigante. E o bíceps de costa. Posterior bem marcado em off, uma leve deitada, segura, posterior, segura, tríceps Isso é melhorar, esse tríceps ali é semelhante, marca, abaixa, mais um pouquinho mais, aí, segura, abdominais e coxa Muito bom, troca tua pose aí, tua barriga É isso aí mostrando, então, o que a gente vai dar de nossa ênfase, ombro, o dorsal Eu sei que vai sair esse dorsal e a gente vai poder dar mais, aumentar essas pernas, metade posterior, metade glúteo É isso aí, esse é o nosso start, então nos acompanhe, vai ser uma honra acompanhar esse monstro Junto com o Renato aí, tamo junto, galera Muito obrigado, agradeço demais, como eu falei no começo do vídeo, está sendo uma honra Estou muito orgulhoso de estar com você agora e tenho certeza que vamos fazer uma história da hora junto Eu sou de Curitiba, daqui uns dias eu quero que você vá ficar uns dias lá comigo A gente fazer todos os treinos, por menos uma semana, duas semanas E vamos lá, obrigado galera por estarem nos acompanhando Não esqueça de deixar o like e a sugestão para os próximos treinos, valeu? Valeu galera